No dia 13 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos recebeu integrantes do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Maria. Paulo Santana Pacheco, Jane Schumacher, Vitor Lopes e Juarez Felisberto destacaram alguns projetos desenvolvidos pelo setor, como a ressocialização de apenados do município, a produção de hortas comunitárias, entre outros. Outra demanda que os visitantes do Observatório de Direitos Humanos da UFSM trouxeram à comissão é a da criação de uma política de segurança alimentar municipal. O objetivo é apresentar o Observatório de Direitos Humanos, que é vinculado à pré-reitoria de extensão da universidade para a comissão. A gente já tinha feito esse diálogo em outros momentos, mas até como às vezes muda a composição da comissão e como mudam as ações que nós desenvolvemos pelo Observatório, é de mostrar o que nós estamos fazendo de prático agora. Falar tanto da nossa relação com os presídios da região, a questão de segurança alimentar, a questão de combate à violência de gênero e mostrar e nos colocarmos de portas abertas para debater com a comissão, com a Câmara de Vereadores de uma maneira geral e com toda a sociedade. A presidente da comissão destaca a importância dos projetos apresentados ao colegiado legislativo e também a reivindicação feita pelo grupo. Eu penso que é muito importante essa interlocução institucional da Casa Legislativa, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, junto à Universidade Federal de Santa Maria, especificamente hoje com o Observatório de Direitos Humanos, para que a gente possa se fortalecer nessas pautas que são tão importantes para a nossa cidade, para que a gente possa trabalhar em conjunto, porque unindo forças, certamente a gente vai estar fortalecendo a política pública no nosso município e apoiando ações importantes do Observatório de Direitos Humanos, que foram relatadas hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos, como a questão das hortas comunitárias, a questão da segurança alimentar, que é tão importante na vida das pessoas.